A falta de acessibilidade é um dos principais problemas que o José Batista enfrenta. Ele é cadeirante e agora também perdeu a visão de um dos olhos e só enxerga 30% do outro. Sem forças para empurrar o equipamento, ele sonha em comprar um kit híbrido, que é uma espécie de bicicleta elétrica que é acoplada na cadeira para facilitar a locomoção. O Leonardo Gonçalves vai contar a história dele e eu queria muito que você nos ajudasse a ajudar esse senhor aí. Beleza? Vamos ver. O seu José Batista está com 58 anos. Quem vê sorrindo assim não imagina o tanto que a vida sempre foi difícil. Ele teve paralisia infantil e por isso não consegue andar. Os membros inferiores atrofiaram. Para chegar na cadeira de rodas, seu Batista arrasta no chão e com muito esforço consegue subir no equipamento. Mas o desafio maior é conseguir se locomover pelas ruas. Não temos rampas. As que tem são de altura, são íngreme, são de difícil acesso. Tem obstáculos como automóveis, bancas, pouco espaço, são calçadas quebradas, são altas. É a mulher dele, a dona Joelene, quem ajuda o seu Batista, seja no dia a dia até para ir na igreja. Mas os obstáculos são muitos e a força física já não colabora mais. Como a gente tem também já um problema de coluna, às vezes fica até travada sem poder andar direito. E segurar muito no punho, tanto para não deixar ela ir rápido ou na hora de subir também, que é para empurrar. Então dói muito as mãos, dói as pernas, dói a coluna, dói tudo, mas é assim que a gente vem vivendo. As pessoas com deficiência não encontram dificuldades só em bairros mais afastados e sem muita estrutura não. Nos centros comerciais de todas as cidades brasileiras, a realidade é a mesma. A maior dificuldade é a hora que a gente chega num local que não tem como subir. Você tem que descer para o meio da rua, andar no meio da rua, tomar a calçada de novo. Não tem como andar para o calçado, diretamente só na calçada. E é um perigo, né? É um perigo. O desejo do seu Batista é ter mais independência e poder ter o direito de ir e vir com mais segurança e tranquilidade. Por isso, o sonho dele é adaptar a cadeira de rodas com um kit que é híbrido, como esse que a gente está vendo. Que vem com motor elétrico e também com a parte manual. Mas o equipamento é caro, custa cerca de 13 mil reais. E como vive da aposentadoria, não tem condições de comprar. Eu já não consigo mais tocar a cadeira de rodas sozinho. Cada perca da minha visão eu praticamente não enxergo e a dificuldade de tocar a cadeira sozinho assim. Então esse kit livre, ele é um aparelho que a gente acobra na cadeira e ele permite que você pedale assim com a visão melhor. E tem ele também com a motor, que ele ajuda muito na locomoção da cadeira de rodas, sem que a gente faça tanto esforço. 13 mil pode ser muito dinheiro para ele, mas se a gente juntar todo mundo aqui, a gente consegue realizar esse sonho e melhorar a qualidade de vida para esse senhor. Vamos fazer isso? 5 reais, 10 reais que você puder nos ajudar nesse momento. Nós vamos transformar a vida dele. Posso contar com você? Tira foto da tela da TV, manda aí para os seus amigos, colegas de trabalho, pessoal da igreja, da escola, da faculdade. Os grupos aí de amigos, vamos ajudar? Você pode fazer uma transferência via Pix, usando a chave Pix. É um CPF, que é o 705-061-251-06. Essa conta está em nome da Pâmela de Moraes Alves. Vamos amenizar aí as dificuldades que ele tem para andar. Não só porque não tem fiscalização e consciência das pessoas que constroem as calçadas e rampas e tudo mais, mas com um equipamento melhor, a gente vai dar qualidade de vida para ele. Então, pode fazer kit livre, né? Kit livre, né? O nome é kit livre, que é o nome correto desse equipamento. É como se fosse acoplar essa parte da frente, que seria ali o guidão de uma bicicleta, acoplar ali na cadeira de rodas. Então, vamos ajudar? 5 reais, 10 reais que você puder nos ajudar, nós vamos mudar a vida dessa família. Vai ser o maior prazer a gente mostrar esse eu comprando esse kit livre, que é o nome aí do kit que a gente vai usar. Então, o Pix, a chave Pix é 705-061-25106. A conta está em nome da Pâmela de Moraes Alves.